Leilões e shopping de animais na Expo Agro atraem produtores de várias regiões do Brasil. Durante toda essa semana na Expo Agro, leilões e shopping de animais movimentaram negócios no Parque da Pecuária. O shopping de animais segue até este domingo com condições especiais de pagamento, tanto nas raças Mangalarga Machador quanto Campolina. O Mangalarga começa dia 23, o Campolina começou dia 19, vai até o dia 29 e o Mangalarga começa dia 23 e vai até o dia 29 também. São quantos animais aí que estão sendo colocados à venda? O Campolina está com 14 animais e o Mangalarga com 36. 50 animais? 50 animais. E aí, condição de pagamento? O Campolina está em 40 parcelas, duas, duas mais 36, o Mangalarga em 30, duas, duas mais 26. Os leilões da raça Nelore atraíram criadores de várias regiões do Brasil. O presidente da ABCZ participou do Nelore e IBC e destacou a importância da Expo Agro. É muito importante que as associações se unam no momento que a gente vive para dar apoio, demonstrar a união e principalmente naquilo que é convergente entre a gente, estamos se ajudando. E a gente tem aqui no presidente Domício um grande parceiro da ABCZ. Políticos também participaram dos remates, a exemplo do deputado federal Rafael Brito. É um parque de primeiro mundo, é um parque que os criadores de Alagoas merecem ter. É um parque que traz conforto, local para a família, espaço para julgamento de animais, espaço para leilão. Uma casa do criador que tem uma estrutura para qualquer canto do país. Então, eu fico muito feliz de vir aqui hoje participar do 22º leilão do Nelore e IBC, que é uma referência no Brasil e é uma marca de Alagoas exportada nessa genética para todo o nosso país. Então, é muito orgulhoso para mim, como alagoano, como parlamentar, estar aqui prestigiando essa festa. Outro leilão que movimentou muitos negócios foi o Varrela e Santa Nazaré, com a oferta de touros provados. Touros que passaram por um critério rigoroso de seleção, que desde o aparte vem passando pelo intrarrebanho. Touros avaliados pelos três programas de melhoramento genético, PMGZ, ANCP e GenePlus. Touros com ultrassonografia de carcaça. Touros que têm o exame andrológico positivo para reprodução. Touros com registro definitivo na BCZ também. E é um evento homologado pelo PMGZ, pelo Progenética. Os leilões no novo formato pós-pandemia voltaram a atrair criadores de forma presencial. A expectativa da Expo Agro este ano é superar os negócios das edições anteriores. O mercado de melhoramento genético é um mercado para todos, antes de mais nada, de relacionamento, de amizade e de comprometimento. Quem com eles começaram e a tantos outros amigos. A mesma coisa eu falo do apoio incondicional que sempre foi a Agreste, a mim especificamente, o qual eu tenho uma gratidão infinita ao que vocês sempre fizeram por todos nós. Então, eu desejo a vocês um leilão maravilhoso. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais duvidades, siga o Alagoza Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!